Boa noite! Boa noite, pessoal! Eu espero que vocês estejam muito bem, muito bom estar aqui com vocês, agradecendo a presença. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho, vocês já conhecem, também trabalhamos com Oncologia e somos pacientes Oncológicas. Então, eu estou falando de mim, Eudice Góvia, psicóloga, terapeuta, terapeuta de elite, agora sim, especialista em Oncologia, paciente Oncológica, a minha amiga Fátima Holden, fizemos uma parceria muito legal. Boa noite, Maurício! Então, nós vamos iniciar um trabalho. A partir desse workshop, vamos ter vários outros, nós vamos entrar no mês de setembro. Nós vamos entrar no mês de setembro, setembro amarelo. Boa noite, Inês! E a Inês vai estar com a gente amanhã no workshop. Amanhã tem workshop, às nove da manhã, das nove às onze da manhã. Quem não se inscreveu, pode se inscrever. Vamos falar sobre Oncologia, mas não é só para quem é paciente Oncológico. Então, para quem convive com o paciente Oncológico, para quem dentro da sua família já conviveu com essa situação e, assim, conhece alguém que tenha, que passe por isso, que faz tratamento. Então, é para todos nós, na verdade, né? Então, assim, quem não tem, quem não desenvolveu nenhum tipo de câncer, para aprender a lidar melhor com essa situação, porque... Boa noite, Alcilene! Legal! Então, mesmo para quem não tem essa enfermidade, essa doença, para aprender a lidar também e para evitar a prevenção. É muito importante. Hoje em dia, pelo menos, a gente conhece uma pessoa. Duvido que aqui, olha, todo mundo que entrou aqui já, Estero, Maulícia, Elaine, quem aqui conhece alguém que está enfrentando um tratamento Oncológico? É muito difícil. Hoje, alguém que não conheça ninguém, não conheça um amigo, um familiar que não está enfrentando um tratamento Oncológico nesse momento. Então, esse workshop vai ser muito legal, vai ser para todos. Olha aqui, a Elaine conhece. Exatamente. Hoje, não tem mais essa do que há uns anos atrás. Hoje, se você não tem, se você não está fazendo tratamento, você conhece alguém que esteja. Então, é muito importante. Ainda, o câncer é uma doença multifatorial. Ainda não existe uma cura efetiva, um remédio. Olha, você vai tomar essa medicação e você vai se curar. Então, é multifatorial. Ele depende muito do paciente também. Boa noite, Lourdes! Então, ele depende muito do paciente, da postura do paciente, como que o paciente se coloca, como que o paciente está vivendo. A Fátima, que daqui a pouco vai entrar aqui, ela vai falar um pouquinho sobre estilo de vida. Ela dá mentoria sobre estilo de vida, dentro desse estilo de vida. Então, ela vai falar um pouquinho sobre alimentação, sobre atividade física. É um conjunto. E é claro, né? A Fátima chegou aqui. Oi, boa noite, Fátima. Então, eu já estou dando a introdução aqui para o pessoal, falando do nosso workshop, falando sobre o seu trabalho, do estilo de vida. São vários fatores dentro dessa questão do tratamento oncológico. Além do tratamento, que é um tratamento bem complexo. A gente sabe que ainda é uma medicação muito forte, ainda assim, a grande parte das pessoas ainda sofrem muito com as medicações. Então, é muito importante nós termos um bom acompanhamento. Então, boa noite, Poliana! Olá, Poliana! Eu vou aqui chamar a minha amiga. Vamos lá. Eu vou fazer um convite para ela. Aí, Fátima... Oi, então, Fátima, faz o seu convite aqui na câmera. Minha mãe está chegando, olha. Faz o seu convite, por favor, Fátima. Melhor. E eu vou iniciar falando sobre a área emocional, né? Então, é de extrema importância nós cuidarmos dessa questão emocional. Porque o pensamento, tudo que a gente pensa, eu sempre falo, bato na mesma tecla, não é? Tudo que a gente pensa, se transforma em sentir. O pensamento se transforma em sentimento. Fátima, faz o seu convite aqui. Eu te convidei aqui, eu não sei se você recebeu. Mas você clica na camerazinha aqui, para eu te adicionar, tá bom? Então, eu estou dizendo aqui, o pensamento gera sentimento. Esse sentimento, ele influi 100% no nosso sistema imunológico, no nosso organismo, de vários aspectos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. O que a gente anda pensando? E o pensamento, ele está atrelado às crenças. É de acordo com o que eu acredito. Se eu acredito que eu sou uma pessoa incapaz, que eu não tenho, assim, condições de fazer tal coisa, eu não sirvo para isso, não. Eu não dou conta. Se eu realmente acredito que eu não dou conta, eu vou ter pensamentos muito pessimistas em relação a mim. Eu vou ter pensamentos muito angustiantes em relação a minha pessoa. Ah, mas isso não dá. Não, eu não sou capaz. Então, se a gente dar um exemplo, colocar isso dentro do tratamento oncológico, imagina só como que fica. Essa questão, se você não acredita que você é capaz de enfrentar. Ah, mas eu sou muito fraco. Ah, eu não consigo. Eu não dou para isso. Eu, eu vou dar o meu exemplo. Eu, particularmente, me considerava uma pessoa bem frágil. Porque, até para o exame de sangue, eu tinha dificuldade de fazer exame de sangue. É que eu tinha que ser furada várias vezes, que ninguém encontrava a minha veia. Então, é lógico que, diante de tudo isso, sim, eu levei um choque. Eu não vou mentir. Levei um choque quando eu soube que eu ia ter que fazer quimioterapia. Eu falei, meu Deus, para alguém que tem dificuldade de encontrar a veia para fazer exame de sangue, imagine fazer um tratamento oncológico. Mas, assim, vamos enfrentar. O que que acontece, né? O que que eu tenho? Quais as opções que eu tenho? Eu não tinha opções. Já estava num processo avançado, então, não tinha muito. E é uma região. Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aqui. Aí, a Fátima chegou. Então, eu não tinha muitas opções. Eu tive que enfrentar uma quimioterapia. Eu tive que enfrentar um tratamento bem agressivo. Agora, nós estamos numa outra fase, né? Estamos na fase da hormonioterapia. Mas... E eu tive que modificar todos esses pensamentos. Boa noite, Fátima. Boa noite. Ah, está ouvindo. Estava por aqui, né? Eu vi você aí. Sim, eu estava ouvindo. Está maravilhosa a introdução aí. Pode continuar. Então, eu já estou falando um pouquinho da parte emocional. Qual é a importância desse enfrentamento? A importância das nossas crenças dentro de tudo isso. Então, o que eu acredito, eu penso. E o pensamento, ele gera emoção. E essa emoção, se ela estiver desestruturada, dependendo do foco dessa emoção, ela vai atingir diretamente o nosso físico. Inclusive o nosso sistema imunológico. Então, eu estava dando um exemplo aqui que eu já me considerava uma pessoa muito frágil em relação em matéria da área da saúde. Até para fazer um exame de sangue, eu tinha dificuldade. E aí, de repente, eu me vi num diagnóstico de câncer. Câncer de mama, que é uma região delicada. Porque aqui a gente tem órgãos vitais, essa região. Então, correndo contra o tempo, eu não tinha muita opção. De repente, tentar um tratamento alternativo? Eu acho que não. Eu não tinha muita opção, né? É uma corrida contra o tempo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que me ressignificar. Ressignificar os meus pensamentos que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ter um enfrentamento aí com essa situação. Se não, o que que ia acontecer? Com certeza, vocês podem ter... Porque foi feio. Coisa foi feia. Vocês conhecem um pouco da história. Então, se não fosse isso, vocês podem ter certeza que vocês não estariam me vendo hoje. Então, eu não estaria aqui para contar a história. Com certeza. Então, assim, foi... E olha que teve todo um movimento. Teve todo um movimento, assim, uma mudança de crença, de pensamento. Mesmo assim, foi bem agressivo. Foi forte. No entanto, que eu não terminei. As pessoas sabem aqui. Eu não terminei o tratamento. Meu tratamento foi suspenso. Meu tratamento de quimioterapia. Quimioterapia e radioterapia. E radioterapia eu suspendi por conta. Mas aí foi uma questão de circunstâncias, né? E a quimioterapia foi suspensa pelo conjunto de médicos. Oncologistas que se reuniram e chegaram à conclusão que foi a quimioterapia que causou toda essa questão da saúde, da pneumonia, enfim. É aí que vocês conhecem um pouco da história. Tá aqui. Quem não conhece a história, tá por aqui no Instagram. Vocês encontram, né? Então, assim, a questão emocional na parte oncológica é muito importante. Eu sempre falo nos atendimentos que a questão emocional, dependendo da nossa situação emocional, então nós podemos aumentar a nossa imunidade ou podemos também diminuir a nossa imunidade, nosso sistema imunológico. Eu tava lendo hoje uma coisa muito interessante sobre a ansiedade, né? A ansiedade gera adrenalina. Eu fiz... Tá no meu blog depois. Depois vocês veem aí. Tem um texto que eu fiz, que é a ansiedade gera adrenalina. E a adrenalina... Olha que interessante. Você sabia, Fátima, que a adrenalina faz o nosso sistema imunológico se fortalecer também. Lógico que em doses... Em doses homeopáticas, né? Então, muito interessante, que eu tava lendo as coisas, porque tudo tem um lado bom. A ansiedade também tem um lado bom. Tudo mais é regrado. A questão, a nossa dificuldade é o equilíbrio. Então é isso. A emoção é muito importante. É muito importante a gente lidar com a ansiedade. É muito importante a gente lidar com... Tem tudo. Dentro desse universo, tem tudo ao mesmo tempo. Não é? A Fátima depois vai falar um pouquinho. Tem medo, ansiedade, tristeza, depressão, se você não tomar cuidado, negação, tem raiva. Então, assim, é uma montanha russa. A gente passa por diversos tipos de sentimentos. É uma insegurança grande. Até a questão do tratamento, os médicos te falam, né? Olha, então... Os efeitos colaterais, pode dar, pode não dar, né? Tem alguns que são fortes. A gente assina um termo... A Fátima assinou também, né, Fátima? A gente assina um termo antes do tratamento. É melhor não ler, né? Dá medo. Eu li, falei, deixa eu ler. Aí até o médico falou assim, não, é de praxe. Isso a gente usa com todo mundo, né? Não tem... Não necessariamente vai acontecer, mas precisa. A gente assina um termo assim que dá medo. Você assina, né? Todos os efeitos colaterais do que pode te acontecer e tá aí que realmente pode te causar morte. Mas é isso. Então, a gente precisa desse enfrentamento, precisa de ajuda importantíssima. Então, o grupo é importante a gente trocar com o grupo, com o acompanhamento em grupo que a gente também tá fazendo. É importante o atendimento individual em determinadas situações, porque aí é muito difícil. Então, cada caso é um caso. Então, é muito importante esse acompanhamento psicológico pra que as pessoas, né? Pra que os pacientes possam se fortalecer. Porque é tudo, né? Imagina, você deixar o desânimo tomar conta, chega um momento que você pode até entrar em depressão e aí é muito difícil, gente. Aí é muito difícil sair. Então, busque ajuda, não tenha medo. Tem, porque às vezes... Mas aonde buscar? O que fazer? Então, amanhã não perca o nosso workshop. Depois, se inscreva. Dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda de se inscrever. Aqui, quem tiver interesse, deixa um comentário aqui com a gente que... E aí a gente vai orientar direitinho, né, Fátima? Já falei demais. Ó, tô com a boca seca já. Capaz. Falou pouco ainda de tanto conhecimento que você tem, né? Então, é... Tem muita coisa o que falar, mas a gente também, como a Di falou, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, muitas vezes, também, informação demais, né? Também sobrecarrega a nossa mente e muitas vezes a gente também não consegue processar, né? E, mas, assim, falou bastante coisa bem interessante. Até desse termo de compromisso que a gente assina, eu não estava mais me lembrando muito bem disso. Tem um livro? Eu lembrei exatamente no dia, também, que eu também quis ler e também não... Acabei não lendo, porque eram várias funções, várias páginas. Obrigada, Pedrinha. Sucesso pra nós. Obrigada, obrigada. Vão divulgando a nossa live aí, manda um zumbiãozinho aí, para o pessoal, para mais gente lá. E ajudo nós a ter uma boa audiência aí, porque o assunto realmente é muito relevante. E eu, então, vou me apresentar também. Me chamo Fátima Roden. Eu moro aqui em Giruá, Rio Grande do Sul. Sou gaúcha. E sou paciente oncológica também. Sou agricultora. Trabalho na agricultura familiar. E trabalho com feira de produtora, onde comercializo meus produtos também, direto ao consumidor. Venda direto ao consumidor. e agora começando, então, de trabalhar também online, né? Já há alguns meses. Agora, criadora de conteúdo digital já desde 2019. Então, o câncer que eu tive foi em 2015. Fui diagnosticada com câncer de mama. E onde eu tive que, então, fazer uma cirurgia de retirada das duas mamas. Fiz esvaziamento axilar do braço direito também. E fiz oito quimioterapias e trinta radioterapias. E hoje ainda em tratamento via oral, então, com tamoxifeno. Que é uma composição hormonal, né? Pra evitar uma recidiva do câncer. Então, a gente tem, assim, uma vasta bagagem, né? Tanto eu como a Di. A Di mais recente o câncer que ela teve, né? Mas não menos experiência também ela tem pra passar, porque é uma vivência. É algo que a gente vive. E é impossível não aprender. Então, é impossível não aprender. Então, a gente... A primeiro momento, assim, o susto vem, né? E com o susto vem a dor, né? Vem tristeza, vem o medo. Vem vários sentimentos, né? Várias emoções. A Di também citou aí. E vem a pergunta. Principalmente a pergunta, né? Por que eu? Ou por que eu? Pra que eu? E muitas vezes a gente não encontra a resposta logo no momento. Daí, no decorrer do nosso tratamento, a gente vai encontrando outras pessoas, a gente vai convivendo com outras pessoas, a gente vai vendo outros problemas de saúde, ou outros tipos de câncer que outras pessoas têm. E a gente vai vendo que muitas vezes é hereditário, muitas vezes é hormonal, muitas vezes é pelo estilo de vida, muitas vezes é por uma desnutrição, que acontece também, o câncer. Outras vezes é até por um má gerenciamento das emoções, ou do estresse. É uma vida muito estressada, muito badalada, como se diz, né? Sem tempo pra refletir, sem tempo pra dar tempo a si mesmo. E aí, o corpo acaba pedindo socorro, de alguma forma, pra ele conseguir chamar a nossa atenção. Então, eu sempre digo assim, o câncer, às vezes, é o último chamado que a gente recebe. Então, pra muitas pessoas, ele realmente é o último chamado. E pra mim, que estou ainda em tratamento, mas que já me considero curada, eu quero que seja o último chamado mesmo, porque eu aprendi a lição. Eu mudei a minha vida. Queremos, né, Pátria? Pelo amor de Deus. Mudei a minha vida, mudei o meu estilo de vida. Olha, eu não posso nem fazer quimioterapia. E eu tô... Ó, tá difícil. Não pode. Não posso nem fazer de novo. Não posso nem fazer de novo. Obrigada, Elaine. Falou duas vencedoras. Você também é uma vencedora. Verdade. Então, assim, eu acho que falar sobre... É que nem a Di colocou ali que eu iria falar um pouco sobre estilo de vida, sobre alimentação, sobre atividade física, que foi algo que realmente impactou a minha vida. Impactou muito a minha vida. Ah, obrigado por divulgar nosso... Pedrinha, é. Pedrinha é maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Pedrinha. A gente pretende passar muito essas informações para as pessoas, porque eu me sinto muito grata por ter tido a oportunidade de ter conhecido as pessoas que me passaram o que eu sei hoje, que me ajudaram no momento que eu precisei. Então, em retribuição, a minha vida não poderia ser diferente de eu não trabalhar com pacientes oncológicos ou trabalhar com pessoas que realmente precisam também mudar o seu estilo de vida. Porque eu me conscientizei, eu percebi, eu entendi que a doença que eu tive, o câncer que eu tive, teve muito a ver, sim, com o meu estilo de vida, com a minha vida sedentária, com a minha vida estressada, com a minha vida sem regras, sem organização para determinar um tempo para cada coisa que a gente tem na nossa vida, um tempo para a família, um tempo para mim, um tempo para Deus, um tempo para a natureza, um tempo para o trabalho. Então, muitas vezes, o trabalho era o principal gasto que eu tinha no dia. Era 14, 16, às vezes, até 18 horas de trabalho, né? Épocas do ano, né? Era 6 horas de sono, 5 horas de sono e o resto era só trabalho e se alimentar muito errado, até uma comida meio rápida, uma comida, às vezes, pouco nutritiva, porque quando eu comecei a fazer a quimioterapia, eu estava literalmente desnutrida. Eu não estava magra, raquítica, como muitas pessoas, elas associam a desnutrição com magreza, com a falta de vitalidade, falta de cor, tipo, uma pessoa amarela, ah, está raquítica, né? Está anêmica ou está desnutrida. E muitas vezes não é, muitas vezes a aparência da gente não mostra que a gente está desnutrida. Mas as nossas células internas, elas estão carentes de vitaminas, de minerais, de proteínas, de ferro, de tudo o que elas precisam para elas viverem saudáveis dentro de nós. E quando as nossas células adoecem, elas ficam fragilizadas. E aí as células do mal, que são as células das doenças e dos vírus e das bactérias, etc., elas fazem a festa, né? Porque aí elas conseguem dominar as células boas. Então, eu percebi pelos efeitos colaterais que eu tive durante a quimioterapia, pela fraqueza que eu ficava, pela debilitação que eu ficava, pela quantidade que eu emagreci após cada fisioterapia e mesmo diagnosticada com uma nutricionista oncológica, eu estava desnutrida. Então, eu sofri muito para fazer o meu tratamento por esse fato. Então, cuidar da minha alimentação virou assim um compromisso. Coisa de vida ou morte, né? Um compromisso. Ou eu mudava e eu me recuperava, ou eu me alimentava já mais naturalmente e mais corretamente durante o meu tratamento, ou eu não iria resistir no tratamento, porque eu estava muito fragilizada. Então, eu comecei a mudar a minha alimentação já durante o tratamento. e nunca mais parei de pesquisar, de estudar, de fazer mentorias, de fazer cursos sobre alimentação alcalina, sobre alimentação anti-câncer, sobre alimentação saudável e natural, que não use nada de químicos de processados, quanto mais natural possível. Então, eu sempre estou me atualizando e sempre estou fazendo buscas por alimentos que realmente trazem vitalidade, energia para as minhas células, para que elas dominem as células. Quando uma célula ruim invadir o nosso organismo, para que elas estejam ali como soldadinhas em prontidão e para atacar as células malvórias. Então, assim, é muito importante a alimentação e junto com a alimentação a atividade física. Por que atividade física? Porque o meu corpo também era muito frágil. Os meus músculos eram muito frágeis. Eu não tinha massa magra, eu tinha gordura. Eu tinha gordura abdominal, eu tinha gordura celulite, bastante também. Então, essas gorduras que não fazem bem o nosso corpo e a massa magra, o músculo era frágil. Eu tinha câimbras, eu tinha muitas câimbras e as câimbras elas vêm porque o músculo não é trabalhado, porque o músculo não é fortalecido. Porque quando você tem um músculo forte, ele não dá câimbra. Hoje eu não tenho mais câimbra, nem sei mais quando que foi a última vez que eu tive uma câimbra. Olha que interessante, eu vou prestar um testemunho rapidinho, você está falando da câimbra? Eu estava tendo câimbra direto, direto, direto uns três dias atrás, mas adivinha o porquê? Adivinhem. Falta de água? Não. É, um pouquinho. Mas o motivo principal, você falou aí, você já deu a resposta. Atividade física. Falta de alongamento, fortalecimento. Aí é o terceiro dia que eu estou fazendo, que eu faço yoga, gosto de yoga, né? É o terceiro dia que eu estou fazendo direto e eu não parou. Não tenho, não estou tendo. Não tem jeito. Então, não tem como cuidar de uma coisa só isoladamente. Então, a gente precisa cuidar do corpo, da mente, do espírito, do músculo, da hidratação. da hidratação. Então, na mentoria que eu faço e que eu trago para as pessoas, eu trabalho seis pilares. Eu gosto de focar nesses seis pilares e trazer um pouco de cada pilar. Que é o mental, o espiritual, o emocional, o energético, o físico e o alimentar. Então, eu penso que esses seis pilares, eles, é o que nos mantém. se você trabalhar equilibradamente eles, não tem como você não ter uma boa saúde. Não tem como você não conseguir assim, tomar as rédeas da tua vida, comandar a tua mente, comandar o teu corpo, orientar, né, o teu corpo para que ele faça os exercícios certos. Eu também pratico yoga uma vez por semana, faço yoga e a Thai massagem e faço agora, no momento, academia também, duas vezes por semana. Dois treinos de academia por semana e uma hora de dança aeróbica por semana. A dança e academia eu estou fazendo agora faz três meses. Mas eu já não tenho... Que maravilha! Uma boa melhora. E foi indicação da minha nutricionista devido a minha insulina estar um pouquinho elevada. Então, o que que ela me deu ao invés de me dar um suplemento, ela me deu a escolha. ou você faz academia, faz musculação duas vezes na semana ou você quer um suplemento. Eu posso manipular um suplemento para você baixar essa insulina. Mas se você praticar atividade física musculação, você vai aumentar sua massa magra e o próprio músculo vai consumir essa insulina. Então, ela me orientou e eu resolvi aceitar e fazer essa experiência de quatro meses fazer academia quatro meses e aí voltar e fazer o exame com ela novamente para ver como que vai estar a minha insulina. Então, agora eu já estou há três meses fazendo a academia e está me ajudando para diversas outras coisas também. E creio eu que não só para a insulina, para diminuir a insulina. Olha só, gente. Então, isso é muito importante é o que eu estava dizendo no início, né? Que essas posturas da atividade física que você acabou de falar, da alimentação, cuidado com o emocional, tem o lado espiritual também, né? Você trabalha. Então, tudo isso não é só para paciente oncológico, é mesmo para quem quer, inclusive, para prevenir, porque se você tiver exatamente o que você disse, Fátima, um equilíbrio entre as suas atividades, não é só trabalho, então, não é só academia, tudo precisa ter um equilíbrio, ah, então eu vou fazer atividade física, só atividade física, só academia, também a gente tem que ter esse cuidado, senão vira uma compulsão. Então, tudo, se a gente conseguir equilibrar todas essas atividades, a tendência, é claro, a gente vai precisar cada vez menos de medicação, a gente vai estar mais forte, mais disposto, o sono também, você comentou, a questão do do sono, a gente ter as horas de sono, muito importante, que é, não tem como repor, tem alguma coisa que substitui o sono? não, não tem, e o sono precisa ser, ele precisa ser revigorante, né, e o que que é um sono revigorante? É um sono que não seja interrompido, tipo assim, a orientação que se tem, até, eu fiz um estudo sobre sono, é que você não acorde antes de seis horas, pelo menos, para que você atinja todas as etapas do sono, sono revênio, sono, tem vários nomes ali dos sonos, para que você consiga atingir todas as etapas dele, e que você chegue ao sono profundo, e, muitas vezes tem pessoas que acordam de duas em duas horas, para ir no banheiro, já não é um sono tão revigorante, você já acorda mais cansada, porque aquele sono foi interrompido, e aí você vai adormecer novamente, você vai iniciar lá no início do processo do sono, porque o sono, as etapas dele, eles vão gradativamente, uma após a outra, então, caso você acordar, quando você ir dormir novamente, você vai começar lá do início, então, o bom sono é aquele que você também faz em um ambiente totalmente escuro, isso também já está cientificamente comprovado, sem eletrônicos no quarto, de preferência, sem nenhuma luzinha de algum alarme, de alguma coisa ligada, e um sono que você faça, ele de no mínimo seis horas, de seis a oito horas, e que você inicie ele pelo menos uma hora antes da meia-noite, se puder, duas, seria o ideal, oito horas de sono das dez às seis da manhã, muita gente prefere da meia-noite às oito da manhã, mas ele é mais revigorante se você fizer pelo menos de uma a duas horas antes da meia-noite, eu quando consigo ir dormir às dez horas da noite, no inverno principalmente, eu gosto, aí eu consigo acordar cinco, seis, cinco e meia, seis horas, e estou completamente recuperada, e é tão bom e no verão que a gente não consegue, às vezes a gente vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, e a gente acorda cansado de manhã, porque o sono não foi restaurador, assim, como um sono que você vai dormir antes da meia-noite. E o cuidado com a mente, também esvaziar a mente ao ir dormir, também ajuda muito fazer uma meditação, acalmar os pensamentos, ali também entra a parte espiritual, fazer uma oração de agradecimento pelo dia, entregar os problemas, os desafios que a gente tem para enfrentar no dia seguinte, entregar nas mãos de Deus durante a noite, cuide dos meus problemas, me oriente através do meu inconsciente durante o sono para que eu possa tomar as melhores decisões ao amanhecer. então a parte espiritual, cuidar do espírito, acalmar o nosso espírito ao deitar e meditar para acalmar a nossa mente, isso também ajuda a trazer um sono reparador, a gente ir dormir hidratada, tomar um copo d'água antes de deitar, também ajuda muito nossos rins funcionarem corretamente, também evita câimbras também, durante a noite, muitas pessoas têm câimbra, então tomar água antes de dormir também ajuda, então são tudo coisas assim que a gente vai aprendendo e a gente vai praticando e a gente vê que dá efeito e faz bem e a gente vai passando para as outras pessoas para que as outras pessoas possam também aderir, né, a esse estilo de vida mais saudável e possam também usufruir, né, dos benefícios. Muito bom, e olha, e amanhã, quem puder estar com a gente amanhã no nosso workshop. Isso daqui é só uma palhinha, né, a gente assim, para vocês terem uma ideia do que vai ser, do que a gente vai falar, as dicas, vai ter exercícios, né, dentro, claro, work, vamos trabalhar um pouquinho, então vamos fazer exercícios aí ao vivo, online, quem puder participar, deixa o seu comentário aqui, depois a gente pode passar o link para a inscrição amanhã das nove às onze, então aí a gente vai estar falando sobre tudo isso, seis dicas de ouro, né, para a gente se proteger, para a gente se fortalecer, então é para paciente oncológico, para familiares, para pessoas que conhecem pacientes oncológicos, para saber como lidar também, né, Fátima, isso é muito importante, como lidar, eu fiz uma publicação no blog falando sobre codependente oncológico, tem o codependente das pessoas, né, do dependente químico, da família codependente, eu coloquei codependente oncológico, porque a família também se não sofre, está sofrendo aí tanto quanto até mais, porque muitas vezes a família que leva à frente, que o médico sempre vai estar conversando e contando a realidade, que muitas vezes o paciente não tem condições de saber, então é bem complexo, a família também precisa de muita ajuda, de muita orientação, então a gente vai estar dando uma palinha aqui, e amanhã vocês estão convidadíssimos, então vocês, pessoal que está aqui, pessoal que conhece pacientes oncológicos, que precisam, que estão precisando de orientação, participem, vocês não vão se arrepender, vai ser muito legal, então vocês, vai ter atividade, além das orientações, nós vamos dar algumas atividades também, e quem participar também vai estar concorrendo a um áudio de alta hipnose, a Fátima também, aí vai sortear alguma coisa que você faz, né Fátima? Com certeza, com certeza, vai ter uma surpresa. Tem que estar, tem que estar lá, tem que estar amanhã, vai ser pelo Google Meet, mas se inscrevam, para a gente poder orientar direitinho para participar, estão todos convidadíssimos, nós vamos ficar muito felizes de tê-los com a gente. Amanhã. Por enquanto, esse vai ser pela manhã, mas nós vamos aí programar, porque olha, estamos entrando no setembro amarelo, né Fátima? Olha. Não vai faltar assunto para nós trabalhar agora. Setembro amarelo é o mês, é o mês da, vocês sabem? Vamos ver se alguém sabe aqui, vamos ver se alguém sabe. Setembro amarelo é o que, gente? Será que alguém sabe do que? Setembro amarelo a gente fala do que? No setembro amarelo. Sabe, acho que alguém sabe, vamos ver quem vai contar isso. Espera aí, tem dez, eu tô vendo dez aqui, vamos ver, entre dez pessoas, o que vocês acham? Setembro amarelo a gente fala sobre o que? é o mês dedicado a quê? Setembro amarelo, depois tem outubro rosa, depois tem novembro azul. É novembro azul, olha lá, Pedrinha, muito bom, estou fazendo medicina tradicional e vejo o quanto, o quanto, eu não, isso foi rápido. Prevenção do suicídio, Inês, também, depressão, sim, é o mês da saúde mental, não é? Do cuidado com a saúde mental. A Pedrinha colocou, Pedrinha colocou muito bom, estou fazendo medicina tradicional e vejo o quanto se cura, inclusive o câncer sem o uso de químicos. Verdade, eu sou muito adepta das terapias alternativas e também das medicações fitoterápicas, muito boas. Exatamente, com certeza, né? E a gente sempre fala, lógico, com cuidado, né? Então, assim, para a gente não afastar a medicina tradicional, que ainda nós estamos nesse estágio, não é, Fátima, é o que eu falei. Então, a gente não sabe, tem muita coisa ainda que depende muito da nossa mente, nós oscilamos muito, esse que é o problema, pessoal, a gente oscila demais. Então, nessas oscilações aí, que a gente pode cair, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que um dia a gente não vai mais precisar de medicação, né, Fátima? Vai chegar um dia que a gente vai estar num outro estágio, né, de ação, de pensamento, mas não sei quando, mas está aí, né? Está nesse processo, passo a passo, mas ainda a gente tem que ter esse cuidado, a gente não abandonar um tratamento convencional por conta dessa oscilação. Não é que está errado, né? Aliás, para quem crê, não é, Fátima, para quem crê, assim, a gente sabe que a gente poderia se curar simplesmente com a nossa fé. Então, verdade. Cristo já dizia, né, que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento, né? Exatamente. Então, se a gente se alimentasse corretamente, talvez a gente não ficaria doente, mas como a gente fica doente ou ficou doente, então a gente tem que acreditar na medicina, na evolução da medicina também, porque ela está aí para nos ajudar e o remédio que ela nos traz, ele é um remédio para remediar mesmo a curto prazo, né, muitas vezes, as nossas doenças e quando a gente já não consegue mais fazer talvez algum uso de uma medicina fitoterápica ou então natural, por ela ser mais demorada o efeito dela, a gente pode correr risco de vida, né? Exatamente. Essa que é a questão, não é? Pessoal, nós somos a favor, mas só esse cuidado. Ainda por nós, né? Pelo nosso estágio ainda aqui como ser humano, a gente ainda, a gente só usa em torno de 5% da nossa capacidade mental, para a gente ter uma ideia, né? Então, né? Boa noite, Simone. Legal, a Simone diz, hoje eu fui comprar fubá e encontrei transgênicos. Transgênicos. Olha só, né? É só nas casas de produtos naturais para encontrar sem ser hidrogênico. Exatamente. Então é isso, a gente vai estar encerrando por aqui, porque amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, olha, pessoal aqui, de novo, né? Quem tiver interesse, quem quiser participar, ainda dá tempo, né, Fátima? Sim, dá tempo. Coloquei o link ali também agora há pouco, vou colocar de novo aqui, quem quiser salvar ali, tirar um print da tela para depois entrar, mas a gente vai colocar também lá no Instagram, na nossa bio está também o link, né? Tanto na minha vida como na D. Isso, tá na bio, bem lembrado, Fátima, exatamente, tá na bio. Isso, daí é só ir lá, e se inscrever. Isso, não é? A gente não combinou. E aí a gente já tem, a gente já tem, né, várias inscritas, a gente está muito feliz com as inscritas. Chegou mais agora, não tive tempo ainda de incluir. Tem um grupo, a gente já montou um grupo do workshop. Sim. Né? Então, a gente já está lá interagindo com as inscritas, então, quem se inscrever vai para o grupo do WhatsApp e lá vai receber todas as informações como que vai funcionar. Então, aguardamos vocês aí. Maravilha, olha, agradeço demais a presença de vocês. Fátima, maravilhosa, obrigado, obrigado por tudo. E a gente está junto, né, vamos estar junto amanhã, amanhã às nove da manhã, no nosso workshop. Então, link na bio e qualquer dúvida vocês... A tia Lília, a tia Lília é maravilhosa, tá vendo aí? Estou calada, mas estou presente. Maravilhosa. A tia Lília faz barra de áxis, várias aí, várias outras terapias, hein? Ela é terapeuta de elite também, né? Que legal, barra de áxis. A tia Lília é terapeuta de elite. Legal. Legal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Elaine. E a gente espera por vocês. Obrigada, obrigada. Beijo no coração de todos, hein? Beijos. Até amanhã, hein? Fica com Deus. Tchau. Gratidão, para você também. Beijo no coração. Tchau.